Só ele pode salvar o mundo Quem foi aquele que fez o bem cego ver? E quem transformou água em vinho bom pra beber? Quem fez milagres que todos podem contar? E até sobre as águas andou sem os pés molhar? Jesus super-herói Jesus super-herói Jesus super-herói Só ele pode salvar o mundo Só ele pode salvar o mundo Só ele pode salvar o mundo Quem fez a festa com um pouco de peixe e pão? Quem acalmou tempestades com forte mão? Quem disse ao morto pra ele se levantar? O livro me fez lá na cruz ao ressuscitar? Jesus super-herói Jesus super-herói Jesus super-herói Só ele pode salvar o mundo Só ele pode salvar o mundo Só ele pode salvar o mundo Se estou com medo, Jesus vem me salvar É só clamar É só clamar pra ele me ajudar Se estou com medo, Jesus vem me salvar É só clamar pra ele me ajudar Pra ele me ajudar Pra ele me ajudar Pra ele me ajudar Quem foi aquele que fez o homem cego ver E transformou água em vinho bom pra beber Quem fez milagres que todos podem contar? E sobre as águas andou sem os pés molhar Quem fez a festa com um pouco de peixe e pão? E acalmou a tempestade com forte mão? Quem disse ao morto pra ele se levantar? E me fez livre na cruz ao ressuscitar? Jesus super-herói Jesus super-herói Jesus super-herói Só ele pode salvar o mundo Jesus super-herói Jesus, super-herói Só Ele pode salvar o mundo Jesus, super-herói Só Ele pode salvar o mundo Só ele pode salvar o mundo Só ele pode salvar o mundo